Olá, seja bem-vindo, estamos aí no final, estou gravando esse vídeo agora no final de 2021, véspera obviamente aí do 2022, um ano que existe uma grande preocupação das imobiliárias, como é que vai ser o mercado, nós tivemos muitas notícias em 2021 sobre compra, sobre dança das empresas, a última envolvendo aí a compra do imóvel web pela quinto andar, então a grande preocupação das imobiliárias em si é o que pode acontecer com o mercado, como que a imobiliária se prepara para isso, mas eu acredito também que o grande fator é as imobiliárias não estarem entendendo muito bem esse processo, não entendendo qual é o caminho, desde quando estão existindo essas fusões, desde quando estão existindo essas parcerias, desde quando estão existindo essas compras de empresas, óbvio, então a ideia desse vídeo é que você perceba um pouco desse processo e possa aí sim tomar melhores decisões, tomar melhores atitudes para a sua imobiliária, ok? Vamos lá? Para a gente entender um pouco melhor esse processo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e vamos conhecer um pouquinho da Tiger Global, que é uma empresa de investimentos, que ela surge em 2021, com a criação com foco em investimento em empresas públicas e privadas na internet, tecnologia dela, sempre ela buscaria o que? Tecnologia financeira, atingir o consumidor em empresas de software, esse era o foco deles, tá? Qual é a ideia deles? Qual era o foco que eles tinham? Qual era a missão? Qual era a missão? Parceria com o empreendedor dinâmico que opera em empresas de crescimento e líderes de mercado em nossas principais áreas de foco, então a principal área de foco deles eram empresas públicas e privadas na internet, uma tecnologia financeira, consumidor e software, nessa época tudo meio globalizado, nada muito em nicho, tá? Em 2003, a Tiger já estava em 30 países, ela já estava inclusive auxiliando as empresas em pré-IPOs, o que é o IPO? O IPO é a abertura de capital na bolsa, então eles já faziam isso de auxiliar a abertura dessas empresas na bolsa de valores, então eles já tinham um know-how nisso, eles tinham entrada nessas empresas nessa linha, então aí a gente tem uma empresa de investimento, uma empresa forte pra caramba, que investia nesse processo. Por que eu estou falando dessa empresa? Porque ela era uma das donas da Imóvel Verde, só que para a gente possa entender o que aconteceu com o mercado imobiliário, o que vem acontecendo com o mercado imobiliário e o que vai acontecer com o mercado imobiliário, para que você possa aí sim tomar decisões melhores e mais assertivas com o mercado imobiliário. Ok, uma outra empresa importante da gente conhecer nesse processo é a Haverud, ela é uma empresa que ela simplesmente, o foco dela era parceria, ou é parceria com empresas que tinham comprovado o avanço em tecnologia e o objetivo era ajudar essa empresa a crescer e tornar uma organização de classe mundial. Pode notar que as duas empresas, o foco, a missão, a visão, seja lá o que você queira pensar, elas têm a palavra parceria como o foco do processo. O que isso quer dizer? Como assim parceria se ele está comprando na empresa? É que não se compra móvel, não se compra cadeira, o que se compra é o talento, se compra pessoas, a pessoa que é dona do talento dessa empresa. Então a partir do momento que eu tenho uma inteligência por trás, eu vou comprar através de uma parceria. Por que parceria? Porque todo o dinheiro que eu vou investir parte para o ex-sócio, mas também parte para investimento em tecnologia ou investimento, ou não seja lá o que for, para que essa empresa queira crescer. Óbvio, qual é o objetivo? O que ela quer chegar? Onde ela quer chegar? Essa empresa nada mais é para você ter uma base, ela era dona da 99. A 99 ela vendeu para um grupo chinês, para a gente ter uma ideia, e ela também, muitas imobiliárias conhecem a RD Station, ela era dona também da RD Station, que vendeu depois para a Tots. Então, essa empresa, ela já era dona de grandes empresas, já tinha um foco de investimento muito forte. Ou seja, nós não estamos lidando com gente pequena, nós estamos lidando com gente que não tem noção do que está fazendo, tá? E aí, uma das empresas na qual eles também eram donos, é a Navent, que era um foco dessa empresa, era uma parceria com o empreendedor dinâmico, que operam empresas de líderes de mercado em nossas principais áreas de foco, que seria a principal área de foco deles, tá? Então, em 99, quem era essa empresa? Eles eram donos da Boomerang, que eram, para que você possa ter uma noção, a maior empresa de tecnologia de oferta de emprego nos países, nos países de língua espanhola. Nesse caso, se não me engano, na Argentina, inclusive, tá? No ano 2000, eles já atuavam, para se ter uma noção, no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, Venezuela, e todo o mercado da língua espanhola nos Estados Unidos, para que você tenha uma base da força dessa empresa. Em 2004, a Tiger, que nós falamos lá para trás, já mirava essa empresa, tá? Já mirava a compra desse grupo. Em 2007, ela se volta, falando ainda da Navent, ela se volta ao mercado imobiliário, através da Global, que, além disso, a Global começa a expandir essa empresa para o Peru. Ela quer alavancar esse processo todo. Muito bem. Em 2012, eles compram o Imóveis Curitiba. O Imóveis Curitiba, para você ter uma noção, eu diria que foi o segundo portal de imóveis do Brasil. O primeiro portal foi a Planeta Imóvel, e o segundo portal foi em Curitiba, o Imóveis Curitiba. O Gutierrez era o proprietário, um gênio do mercado imobiliário, que vendeu para eles. Quando eles compraram o Imóveis Curitiba, nós estamos falando em 2012, para você ter uma noção, em 2012, nós estamos falando em 2021, nós estamos falando em nove anos atrás. Nessa época, eu prestava a consultoria para a Polar Imóveis. A Polar Imóveis hoje é uma gigante de uma rede, considerada a maior imobiliária do Paraná hoje, tá? E eles compram também o CRM, quer dizer, o que muita gente fala do CRM nos últimos dois anos, em 2012 já se falava disso, já existia a compra de CRM especializada para o mercado imobiliário. Nesse momento, eles adquirem a Imóvel Web, através da Archote. O que é a Archote? Só não vamos esquecer, é importante você perceber, que essa empresa também é dona da Union Software, que é do Brasil, você acredita que você conheça, muitas imobiliárias, ou talvez você use, não sabia disso, né? A Univem, ela é uma empresa da Union Software, que é, que a nave é detentora dela, tá? E a Archote, para que você tenha uma noção, essa sim foi a primeira agência de propaganda, totalmente especializada no mercado imobiliário no Brasil. Na minha carreira, para você ter uma noção, eu tive a oportunidade já de conquistar cinco top de marketing, para clientes meus, e conquistei um Master Imobiliário Internacional. Para você ter uma noção, que para mim, qualquer um sonho de qualquer pobre-star, é ganhar um top de marketing. Eu ganhei cinco, show de bola. E ganhei um Master Imobiliário, obviamente, como é que funciona a premiação do Master Imobiliário? Quem ganha é o seu cliente, e você é o responsável pelo case, se fosse na questão da consultoria aí. Nessa época, quem ganhou, o meu cliente que ganhou o prêmio Master, foi a Polar, na qual eu já falei, que ela é uma empresa, é uma grande rede imobiliária, a maior imobiliária, na minha visão, do Paraná, não sei não se do sul do Brasil, e eles ganharam nessa época. A Archote, para você ter uma noção, ela só ganhou 25, ela só ganhou 25 prêmio Master, para você ter uma noção do tamanho que eles são, da força que essa empresa é. As maiores consultoras do Brasil estão nessa agência de propaganda, ela é altamente especializada. Eu conheci o trabalho deles, quando eu fiz um trabalho no México, para duas grandes incorporadoras, para estudar o processo de cidades economíneas no México. Na época, eles me contrataram, para que tivesse uma visão de alguém de fora, sobre esse mercado todo. Então, isso é para você ter uma noção, primeiro de tudo, que nós não estamos falando de 2020, nós estamos falando de 2021. Se o imóvel escuritiba, foi comprado em 2012, para você ter uma noção, já, por um grupo de fora, por aí você tem uma noção, de que eles já caminhavam, entendendo que o mercado imobiliário era forte. Naquela época, eu já dizia, que o mercado imobiliário, ele só perdia para dois mercados. Ele perdia para o varejo, que era o número um, e perdia para o segundo mercado, que era o mercado de automóveis. Depois nós íamos com o mercado imobiliário. Hoje já não é mais assim. Hoje o mercado imobiliário já perde ainda, mas briga de igual para igual com o varejo. O mercado de automóveis, o mercado imobiliário já ultrapassou todo esse processo. Por essa razão, é importante que você entenda da força que o mercado imobiliário tem, e obviamente que essas empresas estão buscando investimento, estão buscando crescimento, estão buscando dominar o mercado, e obviamente a maneira mais rápida é através da compra. Quantas imobiliárias que você conhece, e quem sabe se você já não fez isso, que compraram carteiras? Então eu compro uma carteira de alocação de uma imobiliária para trocar essa carteira. Então muitas vezes, essas empresas acabam comprando outras, e mantém a diretoria, mantém o processo todo. Aqui, ultimamente a gente viu a Loft comprando que era de pago, mas continua a diretoria da que era de pago lá, a Quinto Andar comprando as outras empresas e mantendo, obviamente, cada linha, porque eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio para o Quinto Andar no próximo ano, é como é que ele vai unir todo esse processo, porque essa empresa que ele comprou, ela detém, para vocês terem uma noção, um caminhão de portais na Argentina, no México, ou seja, na América Latina, porque o objetivo do Quinto Andar é expandir. Nós vamos ver isso para frente. Então, eu acho que o grande desafio, porque o Quinto Andar, se ele tem uma marca forte, pujante, é lógico que ele pretende, obviamente, impor a marca dele na América Latina e não ter essas marcas. Então, na minha visão, na minha visão aí, eu acredito que eles estejam nessa linha, entendendo como vão operacionalizar isso, mas não querendo perder a marca Quinto Andar, que, obviamente, na visão deles, é maior que tudo isso. Então, agora, a grande questão que eu acho, a grande dificuldade que eles vão ter, como é que eles vão unificar isso? Mas, ok, a conversa não é isso, a conversa é como é que você estrutura, como é que você se prepara para esse crescimento e, como eu disse antes, não adianta a gente discutir isso sem entender o que aconteceu e sem entender o que vem acontecendo. Desde 2010, como falo, eu acho que a compra do imóvel Curitiba, o Gutierrez, ele era um grande construtor e ele teve uma visão de portal que ele montou em Curitiba. Em 2012 foi vendido e daí começam a surgir redes, uma das primeiras redes no Brasil foi criada no Paraná, baseado no que, para você ter uma noção. O cara que detém a rede, só para você entender, ele é o cara que capta. Então, se eu capto o imóvel, eu dou para os outros venderem e vou ter uma parceria, vou ter a venda. Como é que surge a primeira rede no Paraná? A primeira rede no Paraná, para você ter uma noção, que foi considerada uma das redes mais fortes no país, surge através de uma construtora que não tinha como, naquela época a lei do 6% era muito forte, principalmente no sul do país. E como é que ela vai pagar 6% para as imobiliárias venderem o seu produto? E era uma construtora fantástica. O que ela faz? Ela monta uma rede, coloca todas as imobiliárias nessa rede de venda e essa construtora é a captadora dela mesma. Ou seja, foco, inteligência, eu pego 40% da comissão, é minha porque eu captei, o imóvel é meu, então toda a imobiliária que vender vai ter essa divisão. E aí começam a surgir as redes. E aí que eu quero que você entenda, que é o que eu venho dizendo há muito tempo, o quanto você está se preocupando com o seu site, e o quanto você está se preocupando em ter um canal aberto ao seu público para que você tenha um verdadeiro portal na sua cidade, para que você verdadeiramente tenha um portal na sua imobiliária. Então é importante que você entenda isso e da onde surge. Porque aí eu vejo imobiliárias, erroneamente, desculpe, é somente a minha opinião, posso estar errado, mas na minha visão, onde elas estão mais preocupadas em formatar uma rede do que preocupadas em crescer. E eu, quando sou chamado a construir a imobiliárias, sempre a grande preocupação é, óbvio, como é que eu vou fazer a transição para os meus filhos. Tanto que eu fui obrigado a me especializar em duas áreas no mercado imobiliário. Eu fui obrigado a me especializar em aposentadoria pela questão da compra de imóvel, tanto que eu tenho uma palestra que chama o imóvel como alternativa de aposentadoria. E fui obrigado a me especializar também, essa especialização eu fiz na Espanha, sobre consultoria a empresas familiares. Porque, obviamente, 99%, 95% dos meus clientes são família. E o mercado imobiliário são empresas familiares. E eu sempre digo assim que é importante você perceber. Vamos imaginar, se você tem um filho de 20 anos, 22, vamos imaginar que você administra uma merreca de 200 imóveis. Se você administra uma merreca de 200 imóveis, você fatura mal e porcamente, se tiver muito mal administrado, perto de 25, 30 mil por mês no teu processo de locação. Aí o teu filho chega e fala assim, não, e aí eu já cansei de perguntar isso, o que você gostaria de montar no seu negócio se teu pai desse o dinheiro? Vamos imaginar que você montaria um restaurante? Ok, quanto você precisa? 100 mil, 200 mil? Então se teu pai der o aporte de 200 mil, você montaria um restaurante? Montaria. A pergunta que eu sempre digo é, qual a probabilidade, qual a chance de você faturar nesse restaurante 30 pau de receita líquida, receita bruta, o lucro bruto por mês? Não sei. Mas a imobiliária com uma merreca de 200 imóveis já está dando esse faturamento. então é muito melhor essa pessoa assumir a imobiliária e fazer com que ela evolua, com que ela cresça do que pensar em montar um outro negócio. O grande fator que eu digo pra você é, você tem que ter foco na sua imobiliária, você tem que ter foco no seu negócio, mas entendendo o que aconteceu pra trás, né, eu acho que, veja, tem um livro muito interessante que chama-se A Terceira Onda. Nesse livro ele conta uma história que é a evolução do mundo desde a era da agricultura para a industrial. Como é que funcionou então? Nós tínhamos um problema que era a era agricultura que comandava, então o cara levantava às 5 horas da manhã, plantava o seu milho, seja lá o que for, voltava pra casa às 8 da manhã, 9, tomava o seu café, ele não tinha um compromisso. Aí surge a era industrial. Qual era o grande problema da área industrial? Como é que eu vou educar esse cara que acorda a hora que ele quer e eu preciso que ele comece a trabalhar às 6 da manhã, pare em meio dia, volta às 2 e sai da indústria assim? Põe o sino na escola. Então a partir do momento que as escolas formatam o sino de entrada, recreio e saída, essa criança está preparada pra trabalhar na indústria no final. Então, Alvin Toffler fala muito de que você tem que entender o porquê você tem que entender a razão desse processo. Então se você quer crescer a sua imobiliária, se você quer entender pra onde deve a sua imobiliária, você tem que entender um pouquinho do passado do mercado imobiliário pra que você possa, peraí, que caminho que eu vou chegar, que caminho que eu vou crescer, eu quero que você entenda que eu também estou no mesmo barco. Veja, uma imobiliária que me contrata, ela não me contrata pra pagar velhinho, eu sempre digo isso, não existe uma imobiliária que fala, olha, é nosso aniversário, vamos te contratar pra vir cantar parabéns. Não, é porque ela tem problema. Então se eu não gostar do mercado imobiliário, se eu não acreditar no mercado imobiliário, como é que eu vou prestar uma consultoria numa imobiliária que queira crescer, não interessa em que lugar desse Brasil, sendo que já fiz trabalhos na Argentina, já fiz no México, já fiz em Portugal, o meu doutorado foi na Argentina, então eu tenho um pouco de, não muito, mas um pouco de conhecimento lá. Então como é que eu vou estruturar essa imobiliária, como é que eu vou fazer ela crescer, se eu não entendo um pouco do processo do passado? Lógico, eu estar fazendo consultoria pra imobiliários há mais de 30 anos, isso me dá uma certa experiência, mas é importante que você entenda pra que você tenha segurança de estruturar um crescimento maior pra sua imobiliária, ok? Então, entendendo esse processo, entendendo qual é o caminho, quais são as empresas que compraram, quer dizer, você hoje tem a Univem que você não sabia que eles eram donos, e aí eu pergunto se essa Univem hoje, se ela já faz parte desse pacote, o Quinto Odar passa a ser dono da Univem ou não, não sei, porque não divulgaram, não sei se a Univem não tem tanta força assim, ou a União Software, ou seja lá o que for, mas ela fazia parte desse pacote. E a Xote, já expliquei, que é uma empresa na qual também, na minha opinião, merece todo o respeito pelo mercado imobiliário, pelo que ela já construiu dentro do mercado imobiliário, é só você entrar no site dele, hoje, atualmente, é uma empresa que existe desde 1900 e tralala, e atende hoje, pasmo, as maiores incorporadoras desse país. Então, pera aí um pouquinho, se uma empresa dessa que tem uma estrutura muito antiga, que tem um processo antigo, será que ela não está moderna? Está. Então, ela entende do passado, entende do presente, e com isso, obviamente, ela consegue projetar o futuro. Ok? Muito bem, vamos lá. A ideia aqui é só para que a gente consiga raciocinar um pouco juntos, para que a gente perceba alguma coisa juntos. Então, a Quintondar, hoje, ela detém, lógico, todo mundo sabe da compra da Casa Mineira, quer dizer, na verdade, no conhecimento deles, obviamente, acredito que vocês saibam, eles vêm da Casa Mineira, eles têm o conhecimento de Casa Mineira, que daí surge a Quintondar, numa ideia de uma esteira digital, que é esse processo claro que todos nós percebemos. Muito bem, eles possuem a ATA, que é uma empresa hoje de financiamento imobiliário, que é uma empresa de franquia desse processo, compraram a Velo, que todo mundo sabe agora, e lógico que surge dúvidas, que surge questionamentos, de se a Quintondar, ela tem um processo claro de seguro, de garantia para os clientes dela, por que ela compraria uma Velo? Isso é um questionamento sim que tem que se fazer. Onde ela quer chegar? Nós já vamos perceber um pouco de onde ela quer chegar. Do outro lado, a gente tem também um grande grupo hoje que é a Loft, todo mundo sabe que ele comprou, que ela é de pago, foi a compra mais famosa que se tem aí, mas também é uma empresa de compra e venda, também é uma empresa que tem um financiamento por trás, então enxerga-se claramente uma briga desses dois gigantes pelo mercado, eu acho que não se enxerga só isso, porque eu gostaria de meter um ponto de interrogação aqui. Quantas empresas você acha que no Brasil, hoje, atualmente, por exemplo, grandes construtoras, que estão investindo em processos de avaliação do imóvel, existindo em processos de conhecimento do imóvel no país para compra e venda? Não é nenhuma nem duas, são várias, então não é somente os dois que estão se mexendo, então, peraí, a construtora tem que sobreviver, a construtora tem que ter um lançamento, nós estamos falando de grandes construtoras no Brasil com capital aberto, quer dizer, a gente já falou ali, da Archote lá para trás, eles fizeram grandes lançamentos para grandes construtoras, na época, muito antigamente para a Lopes, atualmente, não sei se hoje eles atendem a Lopes ou não, mas, essas grandes construtoras, elas precisam estar disputando o mercado também, elas precisam ter uma fatia desse mercado, então, o ponto de interrogação é quem seriam os outros que estão aqui, e a pergunta que eu faço é se você pode ou não pode colocar a sua marca de imobiliário aqui, a pergunta é se você pode ou não pode pensar na sua imobiliária crescendo nesse processo aqui, então, nós temos que entender o seguinte, beleza, quais são os três pontos principais da busca do Quinto Andar, ampliar a operação que já é consolidada de aluguel de imóveis, não se discute, a maior imobiliária do Brasil hoje, essa é a visão de todo mundo, essa é a visão clara, lógico, se ela é a maior imobiliária, ela vai ter um desafio, se ela for parceira de imobiliárias ou não, porque ela se colocou, ela se posicionou, o mercado posicionou ela como a maior imobiliária do Brasil e automaticamente o mercado posicionou, não foi eu, como ela sendo concorrente das imobiliárias, ela precisa acelerar o crescimento em compra e venda, isso é um processo que eles estão buscando, porque a partir do momento que eles querem ter esse foco, a partir do momento que eles têm a ata, a ata que eu digo é a empresa de financiamento, a partir do momento que eles têm essa linha toda, eles podem ter esse processo, aí eu tenho uma pergunta, se eles estão acelerando o processo de compra e venda, se eles têm uma operação consolidada de imóveis, a pergunta que eu tenho e vou responder já daqui a pouco é qual o futuro da alocação, se nós temos a uberização, se nós temos um monte de situação acontecendo no país e quais serão as grandes mudanças, quem vai sair na frente no mercado imobiliário? E a terceira coisa deles é que eles precisam bancar o desenvolvimento de uma expansão internacional, que eles sempre enxergaram isso, então qual que é a boa notícia também? Se eles vão partir para uma expansão internacional, é que talvez assim, a tua imobiliária no interior ou a tua imobiliária num bairro, talvez ela possa ter mais chance de crescer sim, lógico, aí eu tenho uma pergunta para você, seu concorrente de verdade será o quinto andar ou serão imobiliários que virão da capital para o interior ou serão imobiliários que pensarão em ter uma filial porque esse é o caminho, imobiliários que vão começar a bocanhar o mercado, porque hoje vão pensar na beirada da sopa, vão pensar no quanto esse mercado tem, o quão grande é o mercado imobiliário e muitas imobiliárias vão partir para filiais, isso é uma tendência, poxa, se eu estou indo bem nessa cidade, eu não consigo crescer mais em carteira de locação, porque o que eu faço para que eu possa crescer, eu monto uma nova estrutura, eu monto uma nova imobiliária numa outra cidade onde pode ser que eu agregue mercado, então se percebe isso e se eles vão para uma expansão internacional, logicamente que inicialmente eles vão trabalhar grandes mercados, também inicialmente, na minha visão, eles têm um grande desafio de como é que eles vão unificar todas essas empresas, se eles estão lá com X portais na América Latina, na Argentina, no Peru, no Chile, todos esses processos, eles vão ter que unificar, eles vão unificar, vão colocar a marca deles, eles vão direcionar isso para a ponta, então esse é o grande desafio que eles têm, lógico, é um pessoal de muita visão, é um pessoal de muita inteligência, mas também eu entendo que eles têm um grande desafio que é essa expansão e cuidar desses grandes mercados, então aí também eu acho que tem uma grande oportunidade para que você possa crescer com a sua imobiliária. Bom, aí vem alguns pontos, se a gente enxerga tudo isso, o que mudará novamente na captação de imóveis? Então, eu fiz uma, vamos chamar aí, uma videoconferência, reunião com nossos clientes de consultoria, já agora em outubro, novembro desse ano, ainda não tinha estourado essas coisas todas, e na minha visão iria mudar o processo de captação de imóveis nas vendas, então eu acho que muda de novo, tanto o processo de captação de vendas, como o processo de locação de vendas, deve ter mudança sim, lógico, algumas coisas eu não posso dizer aqui, porque como esse vídeo, ele é um vídeo aberto para o mercado, algumas coisas do que eu entendo, eu tenho que respeitar também os meus clientes de consultoria, na qual algumas coisas a gente divide com eles, alguma coisa a gente divide em aberto, óbvio, é assim que funciona e você sabe disso, mas eu entendo que vai ter mudanças aí sim, ó, o que vai mudar na divulgação de imóveis, qual é a linha, então cada vez mais, você vai ter banco de dados, versus ofertas, versus ofertas e versus referência, o que é referência? Todo cliente que busca um imóvel no teu site, é o imóvel de referência dele que ele está procurando, pode provar que não necessariamente ele compra esse imóvel, ele acaba comprando outro, então o desafio da imobiliária é ela ter sim, no processo dela, no site dela, não seja amarrado ao seu sistema, do seu software de interno de venda de imóvel, não, mas ela vai ter que pensar muito no seu banco de dados, vai ter que pensar muito no como é que ela vai ofertar, aí eu acredito numa parceria maior com o cliente vendedor, acredito nesse processo, acredito numa evolução, acredito num processo que eu chamo de big star, ou seja, a grande estrela, a grande estrela, o imóvel, o destaque de como é que eu vou trabalhar esse imóvel na minha imobiliária, o destaque não é ter a linha subliado e um título maior, é como é que eu destaco ele no mercado, e a referência que eu já expliquei, será que nós vamos ter mais oportunidades para captação de locação com tudo isso, se temos inflação, se dinheiro vale menos em relação para as mudanças mundiais, o que eu quero dizer com isso, se você for comprar hoje um relógio da Apple, é capaz de você não conseguir achar o mais baratinho, o modelo mais básico, se você for comprar material de construção na sua cidade, você vai perceber que o piso tal só tem pouco e ainda além de ter subido muito, o vendedor diz para você ou você leva esse piso ou você não leva, sinto muito, experimente comprar uma marca lavar roupa, o preço subiu, sendo que o estoque está mínimo, por culpa do que? Por culpa de uma inflação que está existindo no mundo, não é só no Brasil, e a falta de materiais que aí a gente teve também um reflexo do Covid nesse sentido, e obviamente que não é o assunto aqui, uma briga mundial, nós temos China pela frente, nós temos um Estados Unidos querendo ganhar mercado, então tudo isso está refletindo nesse processo todo na qual a gente faz parte. Muito bem, quem vai cuidar do patrimônio do dono desse imóvel? Quanto custa para o proprietário uma manutenção? Até que ponto? Como vai mudar a velocidade na minha percepção? quanto vai, ou como vai mudar a velocidade de saída do inquilino do imóvel? Como é que funciona esse processo? Então, na minha visão, o que deve vir pela frente em termos de mudança do mercado, não é uma questão nem de Quintandar, nem de Loft, nem de ninguém, mas o que o mercado, como o mercado vai ter que sair na frente? a empresa que mudar ou as empresas que tiverem mais cuidado no seu processo de vistoria de saída, porque isso vai mudar esse processo, e a empresa que entender que hoje em dia o inquilino está saindo mais rápido. Por que que o inquilino, primeiramente, Rosalvo, por que que o inquilino sai mais rápido hoje em dia? Antigamente ele saía 30 meses, hoje em dia por que que ele sai com 12 meses ele já sai? Porque antigamente ele tinha assinado um contrato através do fiador, ou seja, através do fiador, ele não queria pedir para o fiador ser fiador de novo de outro imóvel, então ele se sujeitava, pasme, a ficar no mesmo imóvel, já que já renovava o contrato. Com a entrada, com o advento dos seguros fiança, com o advento dos fiadores profissionais, esse cara não precisa, não tem mais compromisso, então hoje se eu não tiver um bom imóvel eu saio em 12 meses. E esse é o grande problema hoje, onde a imobiliária percebe aí uma volatilidade da sua carteira, ela percebe estar alugando, mas muitas vezes desocupando mais, ou seja, a carteira dela não cresce, e ela não entende como modernizar, porque o cliente modernizou, o processo modernizou, a tecnologia modernizou, então se antigamente a tecnologia acompanhava o que a imobiliária mudava, hoje não mais, e não é mais o que o cliente mudou, é a tecnologia faz a imobiliária mudar, a tecnologia faz o cliente mudar, que faz a imobiliária mudar, então como que a sua imobiliária vai entender esse processo todo, como é que ela vai evoluir nesse caminho, e como é que ela vai criar defesas, para que obviamente você possa crescer nesse mercado, vou encerrar aqui contando uma historinha, diz que tinha dois caras na África lá, e daqui a pouco vem um tigre, eles correm, sobem numa árvore os dois, e se protegendo do tigre, e o tigre, daqui a pouco ele deita lá na árvore e fica esperando eles descerem, ele fala, não, vamos dormir, amanhã o tigre vai embora, aí eles dormem, quando eles acordam de manhã, eles percebem que, caramba, ele está lá ainda, aí o outro fala, putz, e agora? Não, vamos ficar aqui, ele vai cansar, passa o dia inteiro, o tigre não vai embora, chega a noite, eles vão dormir lá, tudo mal ajeitado na árvore, não aguentam mais, e quando eles acordam no outro dia de manhã, o tigre continua lá, daqui a pouco, um deles começa a amarrar o tênis, aí o outro pergunta assim, você é maluco? Você não vai correr mais rápido que o tigre? Aí nessa hora ele responde, mas eu não preciso correr mais rápido que o tigre, eu preciso correr mais rápido que você, empurra o cara e sai correndo, e o fim da história a gente não sabe qual é, porque a história é essa mesmo, o quanto você precisa correr mais rápido do que o tigre, ou o quanto você precisa correr mais rápido que o concorrente, então nós temos um 2022 pela frente, onde você vai ter que pensar sim, a estratégia da sua imobiliária, a estratégia do seu concorrente, a estratégia do mercado, para onde vai toda essa situação, para aí sim, você pensar como estruturar melhor a sua imobiliária, e obviamente, vir a crescer mais, sem ter medo do que vai acontecer no mercado, ok? eu quero mandar um super e um feliz 2022 a você, que você tenha muito sucesso, conheça um pouco mais do nosso trabalho, através do meu site, conheça nossos cursos, conheça o que a gente tem feito de soluções para as imobiliárias, nós estamos aí, eu estou há 30 anos prestando consultoria imobiliária, e se eu estou nesse mercado e acredito nesse mercado, eu também acho que, e tenho certeza, que você pode sim, confiar nesse mercado e entender, que ainda tem muito crescimento para a sua imobiliária, ok? Te vejo para frente, um abraço, felicidades, feliz 2022!